Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, hermano na área Galera, como é que vocês estão? Estão de boa? Eu tô de boa, tô na paz Vou conversar um pouquinho com vocês aqui, quarta-feira, tá bom? Amanhã, a pequena atualização que tem semanal no GTA, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre as novas gerações de console que tá chegando Vamos conversar um pouquinho sobre o novo método que tá tendo aí do bug da vaga 6, tá certo? E vamos conversar um pouquinho sobre o novo canal do hermano também, tá bom? O canal secundário aí, vamos conversar Vamos lá, vou começar a tentar conversar, vou tentando encaixar os três itens aí que eu quero conversar com vocês Vamos começar pela nova geração Galera, tá chegando uma nova geração de console chamado Playstation 5 e Xbox Series X Onde que foi anunciado ali, né? Pela própria Playstation ali sobre o GTA 5, né? E temos algumas notícias também que o GTA... não vai ter um GTA 6 E sim vai ter um GTA 5 melhorado e expandido Supostamente com um novo mapa e novas... novo tudo Um novo... um novo tudo chamado GTA 5, tá certo? Com esse novo jogo, na nova geração É... a Rockstar... na minha humilde opinião, tá bom galera? Tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião em cima do... do acontecido Na minha humilde opinião, eu creio que a Rockstar, ela vai, né? Junto com a Take-Two, Take-Two... dona... Da produtora Rockstar Games Criadora do GTA 5 e outros jogos como Red Dead, Bullying e etc Com a nova chegada da nova geração O que que as produtoras de jogos fazem? Como o GTA 5, que tem bastante falha, que a gente usa essa falha pra gente Eles tem uma falha dentro do jogo deles e a gente explora essa falha E fazendo benefício próprio Nada de malefício pro próximo, somente benefício próprio Pelo menos é o que eu prego, é o que eu ensino aqui no meu canal Do Hermano Gamer e o Hermano Gameplay que foi criado ontem Tá? A parada é o seguinte galera Com essa nova chegada da geração Eu... na minha opinião, ela vai querer tirar os glitch Ela vai querer punir canais que ensinam isso Então galera, a situação que a gente se encontra hoje no GTA E os canais que ensinam falha de jogos Não só de GTA, mas de qualquer outro jogo Estão correndo um risco Sim, porque ela quer que a nova geração chegue limpa E na onde tá acontecendo muita coisa Que vocês aí, alguns de vocês que correm atrás da informação Tem entendimento, vê, já conheceu algum canal Já viu algum canal que recebeu algum tipo de punição De strike da produtora Do YouTube, mas a mando da produtora, dono do jogo Então assim galera, a geração nova que tá chegando agora Tá tendo risco Pra mim, que tem um canal de falha E pra você que faz a falha Então assim galera Eu quero dizer que pra vocês Que a situação que a gente está hoje Requer uma grande atenção Requer uma grande destreza A gente saber O passo que a gente vai dar A gente precisa Premeditar todos os passos Antes de ir adiante A gente não pode se emocionar Eu não posso me emocionar E trazer um conteúdo pra você E não te deixar a par da situação Que pode acontecer com você Eu sei o que vai acontecer comigo Será que vocês sabem o que pode acontecer com vocês? Já fomos lesados uma vez Com o glitch da ficha no GTA Que teve uma grande repercussão Que era uma falha realmente brutal Que fazia centenas de bilhares Até trilhões de dinheiro dentro do jogo Onde foram centenas de milhares de pessoas Ponidas por todo o mundo Tendo reset do dinheiro Reset do personagem Até banimento de meses Tá bom? Enfim Então galera Eu quero dizer pra vocês Que o canal aqui Vai ter umas mudanças Começou ontem Eu criei um novo canal Já muito obrigado a todos Que se inscreveu Já estamos chegando A marca de 2.500 seguidores Lá no canal Criado ontem Graças aqui Ao canal do Hermano Gamer Que indicou O nosso canal secundário Que também é meu Tá bom? Então assim Glitch pesado Eu vou anunciar aqui Nesse canal E vou mandar pra lá Vou direcionar vocês pra lá Então se você que não conhece O novo canal Primeiro link aí Na descrição E o primeiro comentário Tá? Vai ter o link do novo canal Tudo que você quiser saber De coisa pesada do GTA Vai ser direcionado pra lá Anuncia aqui Direciona pra lá Tá bom? Por o fato disso mesmo Porque a Rockstar Tá indo pra cima De canais de glitch Sim Estamos sendo expostos A punições severas Até a sua conta no YouTube Perdida Né? A sua conta no YouTube Excluída Pelo fato dela Não querer esse tipo De conteúdo Tá bom? Glitch, Glera Glera O novo bug Da vaga 6 Se a gente achava Que não ia ser Penalizado Pelo glitch Agora a minha opinião Mudou Porque Como Foi tirado o glitch Beleza Não aconteceu nada Mas isso poderia acontecer Depois Só que agora Ele já foi lançado Numa versão Pra quem tem kit criminal Ele foi lançado Numa versão Pra quem não tem kit criminal Eu já postei no meu canal secundário Primeiro link da descrição E Agora galera Muito provável Que vai ser penalizado Quem fizer Com a correção do dinheiro E Indo mais além Com o seu personagem Resentado Não é pra te apavorar Nem nada Filho Você sabe muito bem Se você fez uma falha de jogo Dentro de algum jogo Né? Na sua conta Você pode ser penalizado Porque isso É uma É É uma lei deles É uma regra deles Então quando a gente Instala o jogo A gente Confirma ali Né? Você não pode ter lido Mas tem sim Um 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 textinho Que ele pede pra você ler Falando Se você for Fizer alguma falha Você vai ser penalizado E a gente confirma E aceita isso Então se você aceitou Se você joga Você já aceitou Fiz Você não jogava Tá certo? Então assim Com a exposição Que tá tendo Tá certo? É... De todos os canais Inclusive eu Tá muito maior Então isso pode deixar A Rockstar mais Fudida do que ela já tá Porque ela tá em cima Pelo fato da nova geração Pelo jogo ser Um glitch Pelo glitch ser um jogo Perdão Pelo glitch ser Uma falha Que ganha dinheiro direto Dentro do jogo Dinheiro é Dinheiro direto na mão Não é um carro duplicado É dinheiro na mão E isso Causa bastante Como posso dizer? Deixa eles bem Mano, bolado Porque é uma falha Muito brutal E com isso Requer As punições Isso ele vai fazer Com que ela Resete o dinheiro Provavelmente Tá bom galera? Isso é a minha opinião Pelo fato de voltar O glitch agora Em duas versões Mais pesado ainda Tá bom galera? Então Você faz Gaste o seu dinheiro Compra tudo Que você tem no jogo Cria um segundo personagem Encha de deluxo Pra você vender depois Só que Tô vendo gente Que fala Eu gastei todo o dinheiro Comprei 100 deluxo Já vendi 30 Já tô com 80 milhões Na mão O que vai adiantar Espera passar essa onda Fica na moral Finge que você é pobre louco Então compra tudo Deluxo E vai fazer Missão de duplo RP Vai Ativa os seus esquemas Vai fazer missão honesta Vai ganhar um dinheiro limpo Vai ganhar um RP limpo Pra você tentar Camuflar de alguma forma Isso vai ser uma solução Não Mas isso pode diminuir Com que você perca A sua conta Ou até tome um reset Tá bom galera? Então Isso é muito importante Aí Né? Que você Tome as devidas precauções Tá bom galera? Então galera O segundo canal Foi criado pra isso Pra exatamente isso O segundo canal Ele foi criado Pra mim Poder postar Lá Esses glitches pesados Como esse bug da Vaga 6 Como outros que vai vir Que eu vou trazer Então vai ser anunciado aqui E postado lá Porque lá galera Eu posso Não é? Eu não quero perder Mas lá Se eu perder Vai ser menos tempo de trabalho Que eu tive Porque aqui Esse canal que você tá vendo hoje Ele tá indo Pra muito mais de 3 anos Aí no YouTube E eu demorei E eu lutei Eu briguei com a minha família Por causa disso Minha mulher Ela queria Passava muito tempo nisso E teve briga Eu deixei muito de viver A minha vida Pra correr atrás desse sonho Que é de ter um canal De me manter disso E assim Eu quero o apoio de vocês Agora é a hora De vocês mostrar o apoio Gosto do canal do Hermano Gosto dele Cara Eu quero que vocês Me sigam nesse segundo canal Porque se você tem Um carinho por mim Vocês vão me seguir Você mulher Você criança Você homem Você adulto Tá certo? Porque Eu não posso me sacrificar Por causa disso Eu não vou galera Eu não vou me sacrificar Por causa de glitch Pra perder Eu tava aí na parada Até o momento Que eu via Que tava tranquilo Agora as coisas Tá ficando difícil Tá ficando preocupante E eu não posso me sacrificar Eu não posso jogar no lixo Um trabalho que tá indo Pra 4 anos aí Dentro do YouTube Então se eu tiver Que mudar o conteúdo Eu vou mudar E eu quero o apoio de vocês Se eu tiver que trazer Um outro tipo de jogo E mostrar pra vocês Que não existe só GTA Dentro do Playstation 4 Do Xbox One E a nova geração Se Deus quiser Eu vou conseguir comprar Eu vou parcelar Vou pegar o cartão Da Sog emprestado E vou comprar Parcelar do videogame Eu vou Eu vou trazer Eu vou continuar no game Eu amo o game Eu amo o que eu faço Então assim Eu preciso do apoio de vocês Nessa trajetória Que vai vir agora Que a caminhada agora Vai ser longa Vai ser longa E vai ser Vai ser mais extensa Do que era O canal de glitch Era tudo mais tranquilo Agora Com uma nova trajetória Dividindo os meus vídeos Pra outro canal A caminhada vai ser longa Então eu espero O apoio de vocês Pô Eu tô muito afim De jogar outros jogos Só que eu não jogo Porque o público do GTA Não aceita Ele não acaba não aceitando Porque ele não muda também Mas vocês tem que ver Que tem outro tipo de jogo Também que dá pra gente jogar Dá pra gente se identificar Dá pra gente começar A gostar de outra coisa Eu não vou parar com o GTA Nunca Só que o glitch Ele pode ser que eu venha parar Não tô falando Que eu vou parar isso agora Mas se as coisas Ficarem feias Ficarem pesadas Em cima de coisas De glitch do GTA Eu vou ter que parar Tá bom? Então vai ser anunciado aqui E lançado pro É Pro canal 2 Glitch pesado Eu já vou fazer isso Glitch mais tranquilo Eu vou postar aqui Mas quando as coisas Ficarem pesadas Vai ser lançada só lá E aqui eu vou trazer Outro tipo de conteúdo Isso pode ser Que venha acontecer Tá bom galera? Então esse é o papo Que eu queria trocar com vocês Tá bom? Se previnem Tá bom? Faz o que eu falei Vai fazer missão Vende os de luxo Compre os de luxo Mas não vende cara Fica na miudinha Deixa 5 milhão na mão E só Tá bom? Faz as missões Ativa seu motoclube Faz missão de dupla RP Camufla o seu dinheiro Finge que você é um jogador honesto Porque quando a raquetada vir Não adianta chorar Se você faz um glitch É de extrema Particularidade sua Você Que tá sendo ali Aceitando isso Cara Não venha me culpar Por uma penalidade Que você vai levar Você tem muita ciência Se você não tem Tem agora A culpa é toda sua Do que pode acontecer Com a sua conta Na sua vida Não só dentro do jogo Mas na sua vida A atitude que você tem hoje Vai refletir amanhã Em tudo que a gente faz Na nossa vida Tá bom? Eu tenho uma experiência Muito grande Sou pai de dois filhos Tenho mulher Pô Tô com 31 anos Então cara Pense bem Na sua atitude que você vai ter hoje Porque não tem como Voltar atrás Não tem uma máquina Do tempo Pra você voltar E consertar A merda que você fez Eu digo isso Por experiência própria Um dia eu ainda vou trazer Vídeos de vlogs Conversando com vocês É uma coisa que eu queria trazer muito E já vai ser as mudanças Que eu quero implantar No canal Espero que vocês Tenham entendido Eu amo vocês demais Cara Vocês me fazem feliz Todo dia Por eu ver a galera Me acompanhando Comentando Eu nunca pensei Que eu ia chegar Num nível que eu tô hoje Que eu me sinto já vitorioso Mesmo que eu perdesse O canal hoje Eu já me sinto realizado Vou partir pra outro ramo Mas eu me sinto realizado Que eu consegui Eu lutei Eu fui atrás Então se você tem um sonho Corra atrás você também Eu tenho certeza Que você vai conseguir Mas não chora cara Para de reclamar Todo dia É um dia de cada vez É um passo de cada vez É tudo aos poucos Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto